A Polícia Militar, em parceria com o CAPS, fez a abordagem hoje a um homem que ficou conhecido no centro da cidade. Ele tem um problema seríssimo, seríssimo na boca. Muita gente passa por lá, fala, olha, é difícil de ver a situação dele, as pessoas batendo palma. É de arrepiar a imagem, gente. Por quê? Porque ele tem um problema sério na boca, um cheiro que não é agradável. Tem um cheiro que não é agradável. Ele vive numa situação lastimável, lastimável no centro de Londrina. E vai receber auxílio médico agora, Wesley? Isso mesmo, Parra. Esse homem, em situação de rua, ele fica na região central da cidade. Nós mesmo, a nossa equipe de reportagem, já se deparou com esse homem diversas vezes ali pela região central. Ele tem um ferimento na boca, a suspeita que seja então um câncer. E agora ele vai passar por esse procedimento médico para apurar o que de fato está acontecendo com esse homem. Ele vai receber todo o auxílio médico por parte do município. Mas ele ficou conhecido ali na região central, principalmente por conta desse ferimento da boca, que chama muito a atenção. Infelizmente, é uma situação muito grave. Igual você falou, o cheiro não é muito agradável. Além disso, ele pede ali dinheiro para as pessoas, né? Sempre está ali no centro de Londrina. E a suspeita também é que ele faz uso de drogas. Além disso, Parra, nós já vimos várias vezes esse homem pegando comida, por exemplo, do lixo para consumir, colocando a mão no lixo, passando na boca. Ou seja, ainda mais ele que tem esse tipo de doença, é muito mais difícil para poder controlar em um ambiente como esse, morando na rua. Então, uma operação foi montada em parceria da Polícia Militar, com a Guarda Municipal, a equipe do SAMU e também a equipe do CAPS, da Secretaria Municipal de Assistência Social. Todos pensando em prol deste homem, que está doente e precisa desse atendimento médico. As pessoas que estão assistindo o Balanço Geral, que passam ali pela região central de Londrina, conhecem muito bem esse homem, que hoje foi, então, receber esse atendimento por parte do SAMU e foi encaminhado a uma unidade de saúde para receber esse atendimento. O capitão Emerson Castro, que é do 5º Batalhão da Polícia Militar, esteve no local e também uma funcionária ali do CAPS, uma pessoa que representa a Secretaria Municipal de Assistência Social e nós vamos ouvir eles agora, aqui na tela do BG. Aqui é uma ação conjunta, né, da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Assistência Social. O SAMU está aqui junto conosco, né, os trabalhadores do Centro POP, que fazem a abordagem da população de rua e para a gente trazer cuidado de saúde para um paciente que estava em uma condição aí muito vulnerável, né. Então, nós fizemos juntos aí uma abordagem, né, não é ação de um só, não, é ação de um grupo aqui mesmo, né, tanto da Secretaria de Saúde, na pessoa da Diretora-Geral, né, a Romina Machado, na pessoa da Cláudia Denise, que é a diretora também de serviços complementares e aqui nessa abordagem conjunta com a Assistência Social e Saúde e Polícia Militar também. O povo estava reclamando para a gente, cobrava da polícia e a gente tinha as mãos atadas, porque não era uma situação de polícia, né. Ele chegava em frente a comércios, exigia dinheiro, pedia, a sua presença, gerava um constrangimento, ele já está, assim, numa situação muito grave de saúde, não é mesmo, Doniara? É, e precisa de cuidados da saúde, né, e é um cidadão londrinense que precisa ser cuidado, né, que é devido ao uso de drogas e precisa de cuidados de saúde, né. Então, a gente fez aí a abordagem junto, que foi o Expo, né, para estar trazendo para ele acesso à saúde, à segurança, ao cuidado, banho, alimentação, né, como toda pessoa precisa. É dignidade humana sendo respeitada, o trabalho em conjunto da Polícia Militar, Guarda Municipal e as demais secretarias da Prefeitura. Outras ações vão ser planejadas, boladas? Sim, existe um grupo que está pensando junto, a gente está fazendo essas abordagens até numa perspectiva de prevenção. Parabéns à sensibilidade do pessoal do CAPS, a Juliana que estava aqui, ao capitão Emerson Castro, da Polícia Militar, e o que o capitão disse, nos cobravam como se fosse uma situação de polícia, e não era, era uma situação que envolvia várias frentes, entre elas a principal, o CAPS, e a saúde, que tinham que fazer o recolhimento dessa pessoa. Ele, se você não conhece, era uma imagem muito feia de ver, feia de ver, tinha a boca toda estourada, toda estourada, vivia revirando lixo, sabe, dependente químico, talvez se aproveitasse dessa própria situação, entre aspas, entendo o que eu vou dizer, para conseguir dinheiro, para as pessoas sem se desafrovar, dar um dinheiro para esse cara, esse cara está morrendo. Ele morria um pouco a cada dia, ele morria um pouco a cada dia, pela condição de saúde que ele estava. Agora vai receber tratamento. Tomara que fique internado, precisa para se livrar das drogas, para que tenha uma vida nova a partir de agora, porque a situação dele não era fácil. Parabéns à polícia, estão até batendo palmas, palmas para vocês que conseguiram fazer esse atendimento a esse homem, vivendo uma situação lastimável no centro da cidade. eu sempre...